É se eu não posso dançar com ninguém Só ela e eu Se não és ela, nem pensa em chamar-me Porque eu só danço com a minha baby Não é pra bacalhar, é pra explicar porque eu tenho Mas meu Deus te culpado É que eu não posso dançar Senhora não leva mal, não é por mal Mas essa música é dela É que eu não posso dançar Mas não leva mal, não é por mal Mas essa música é dela Não vale a pena insistir porque não dá Se vai desistir melhor não tentar Tirar o vejo de alguém com quem tu nunca vais casar Essa música é dela E isso não é brincadeira Melhor escolher outra pessoa Melhor escolher outra pessoa Eu não Vou me aventurar com outra mulher E se insistir eu digo não Melhor largar a minha mão Essa é pra mim É sempre a minha baby Outra não posso fazer É melhor escolher alguém É que eu não posso dançar Mas não leva mal, não é por mal Mas essa música é dela Eu sei que essa música é doutra Eu sei que essa música é doutra Mas mesmo assim não consegue me segurar Não há mão nenhum em te tarrachar Por que tu não abusar Vem dança comigo 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 Eu não vou negar que a tua beleza me mata Tens uma anca e uma coxa que me espanta A única que me faz sentir Se eu não dizer aceito que estou a mentir Sinto tanto quando não quer saber de mim Olhas-me como se eu fosse tão ruim Tens uma anca e uma coxa que me entusura És uma loucura, fufura Pois sabes que o meu encanto Por que tu não tem mais coragem Para me desculpar É que eu não posso dançar Senhora não leva mal, não é por mal Mas essa música é dela Também é minha Também é minha Mas não leva mal, não é por mal Mas essa música é dela Também eu posso dançar Senhora não leva mal, não é por mal Mas essa música é dela Também é minha Também eu posso dançar Mas não leva mal, não é por mal Mas essa música é minha